A minha história é o nosso amigo, quem é meu amigo, quem é meu amigo, eu tenho uma história fantástica, um sonho que abraça, que beija, que morra, que morra, a minha história é agora, uma história de alegria. É a dor, é tanta dor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Vê todo mundo a se cantar no cartão É a dor, é tanta dor, é tanta dor Felicidade tem jogado em mim Enfimando o tempo no avião Chega o dia que meu coração É a dor, é tanta dor Vai beber Até a sinonia e tempo de alegria Sou de logo, sou de você! Oh-oh-oh-oh Alegría! Alegria Oh... Alegria Alegria Oh... Alegria Oh... Oh... Alegria Alegria É a dor É tanta doce que eu fiz nesse momento É tão bonito esse nas mãos Levantando um casinha, cantando junto Maravilhoso, era amor Ficando dentro da união Chegou o dia do meu coração Tá daquele jeito Tá daquele jeito Bateu a sintonia, tempo de alegria Ficando dentro da união Giorno Ficando dentro da união Momento Nos lavabossos Ficando dentro da união Alegría! Alegría!